Au! 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 Traduzindo isso pra língua humana, ele diz clica no like! Ai, não me lave! Todo mundo conhece várias raças de doguinhos? Pastor alemão, pitbull, pincher, bulldog inglês, bulldog francês, pug... Agora gato? Ninguém conhece raça de gato! Pra mim funciona assim, ó... Gato, 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 gato sem pelo, gato, gato... Hoje vamos ver a diferença dos doguinhos... E dos gatos! É... não esse tipo de gato... Esse tipo de gato! O pensamento do gato e do cachorro são diferentes! O cachorro tem um pensamento assim... Ele me dá comida, água e carinho! Ele é meu dono! Mas o gato, não! O gato pensa assim... Ele me dá água, comida e carinho! Eu devo ser a dona dele! Sabe o que eu mais gosto nos doguinhos? Eles aceitam e ficam felizes com qualquer coisa! Você quer uma bolinha, au au? Sim! Você quer uma pedra? Sim! Você quer essa meia suja e pedida? Sim! Agora o gato... Ele só aceita se tiver, tipo, muito afim! Você pode dar a melhor coisa do mundo pro gato! Você gostaria de um pedaço desse salmão vindo lá do leste europeu, feito por um Masterchef ao molho rosé? E quando o seu doguinho ou o seu gato faz uma arte na sua casa? O cachorro, ele se sente culpado! E ele fica assim... Desculpa! Agora, o gato... Aaaaaaah! É... Não faça isso! Não! 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 Se ferrou, otário! Aaaaaaah! Minha consciência está tão limpa! Hehehehe! Tem uma coisa que o gato é muito melhor que o cachorro! Higiene! Porque o gato faz cocô só na sua caixinha de areia! Ah! Essa cena era com o gato animal, o gato, né? Foi mal, eu entendi errado! Mas o cachorro é muito porco! Eu sou? Ah! Tá bom! Higiene! Higiene! Tá bom pra você, mestre? Higiene! Você até tenta convencer ele a fazer no jornal! Esse é um jornal! Ou era pra ser? Higiene! 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 Olhe o bumbum e faça a força! Higiene! Para o xixizinho! Levando sua perna! A minha dona é doida! É só eu que me sinto um idiota ensinando meu cachorro a fazer no lugar certo? Mas, enfim... Não adianta nada tudo isso! Nunca dá certo mesmo? Higiene! Preciso fazer cocôzinho! Banheiro! 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 Ah, então você tá aqui, jornal! Meu mestre mandou eu fazer aqui no jornal! Mas eu acho que eu tenho uma ideia melhor! Eu vou fazer no tapete novo que ele comprou! Dearo, o vídeo já acabou? Não! Esse vídeo tem duas cenas bônus! Mas, Dearo, como que eu vejo essas cenas bônus? Você deve estar se perguntando! Acabamos de postar no nosso Instagram! Isso mesmo! Tem uma cena no meu Instagram, que é Manu de Gírio, e no Instagram dele, Super Dearo! Então vai lá, segue a gente e vê essas duas cenas que estão muito boas! E comenta lá, vim pelo YouTube! É pra ir lá, hein? É! Tchau! Vai lá!